Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Meus amigos, nos últimos dias, tem muitas informações referentes à Itapemirim, sob administração da Suzantur. Uma das movimentações e questionamentos dos clientes é a respeito das linhas que serão retomadas pela companhia. A companhia, por sua vez, ainda não divulgou uma lista de linhas que serão reativadas. Ainda não está certo quais são elas que vão voltar primeiro. Cogitou aí uma retomada dia 29 de dezembro, o que não aconteceu. O que se sabe neste momento é que os trâmites legais já estão sendo tratados pela ANTT e pela Suzantur para que as linhas possam voltar o mais rápido possível, de preferência, antes das festividades de carnaval. Mas, afinal, quais são as linhas que devem voltar? Primeiramente, você precisa saber que a briga entre a Suzantur e a ANTT está longe do fim. É o que eu penso. Por enquanto, a ANTT vai cumprir uma decisão judicial da Justiça de São Paulo, que obrigou a agência reguladora a liberar as operações da companhia lá do ABC paulista, a Suzano Turismo, a Suzantur, utilizando aí os veículos da Itapemirim, a marca Itapemirim. Mas a briga deve continuar na segunda instância, na terceira instância, e aí a gente vai saber o que vai dar daqui a alguns anos, porque essa briga promete demorar muitos anos aí nos tribunais. Logo após a vinheta, eu trago para vocês algumas informações que chegam para a gente e eu vou passar para vocês aquilo que eu sei a respeito das linhas que devem ser retomadas. Primeiro, solta a vinheta, eu volto já. Opa! Dei uma paradinha aqui neste vídeo para dar uma super dica para você. Você que entrou 2023 sem saber como gerar uma renda extra? Como aumentar os seus ganhos? Vou te dar uma dica de ouro. Preste atenção! Entre em contato com esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Você vai aprender a faturar de casa, sem precisar vender nada. Isso mesmo! Sem vender absolutamente nada. Não perca tempo, hein? Muito boa sorte para você! Meu amigo, minha amiga, eu já começo esse vídeo pedindo a sua colaboração. Sim, a sua colaboração. Pessoal, tem centenas de seguidores do canal em todo o Brasil e tem pessoas que realmente estão passando fome, passando necessidade. E é através da sua ajuda, da sua doação que você faz ao canal, é que nós podemos ajudar essas pessoas. Se você tiver condições, tiver sensibilidade por essas pessoas que tanto precisam, o nosso pix está aí na tela. Você pode fazer a sua doação, o valor que você desejar. E você pode ter certeza de uma coisa. A doação que você fizer, você vai ser retribuído em dobro pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É dando que se recebe. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Pessoal, vamos então falar sobre a Itapemirim, sobre o comando aí da Suzantur. Muitas pessoas especulando quais as linhas que vão voltar primeiro. Muitas pessoas pedindo que a empresa volte com linha A, linha B, linha C. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live. Tinha pessoas pedindo a reativação das linhas entre São Paulo e Belém. Entre o Rio de Janeiro e Belém. Tinha pessoas pedindo a volta do trecho entre São Paulo e Fortaleza. Entre São Paulo e Recife. Entre São Paulo e João Pessoa. Gente, primeiramente eu quero que vocês entendam uma coisa. A Suzantur, ela pegou uma batata muito quente. Ela tem feito um investimento meio que a cegas. Sem saber o que vai acontecer lá na frente. Ela resolveu bancar. Ela resolveu bater de frente com a NTT. E conseguiu. Na primeira instância, eles conseguiram. A justiça já determinou a volta das operações das linhas da Itapemirim-Caiçara. Agora, acredito eu que mais alguns dias, esses ônibus vão estar em circulação. Mas quais são as linhas que serão reativadas primeiro? Se você fosse o dono da Suzantur, ou acionista da Suzantur, tivesse que tomar essa decisão, o que você faria? Eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente. E seguiria uma linha de raciocínio que eu estou seguindo nesse exato momento. As linhas que deverá ser retomadas são as linhas de grande demanda. E quais são essas linhas de grande demanda? Vou citar algumas aqui para vocês. O trecho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Grande demanda. O trecho entre Belo Horizonte e Brasília. Grande demanda. O trecho entre Brasília e Porto Alegre. Grande demanda. Trecho entre São Paulo, Rio de Janeiro e a região Nordeste. Grande demanda, principalmente no Carnaval. Então, pessoal, na minha singela opinião, as linhas que retornarão primeiro são as linhas de grande demanda. E as linhas do Nordeste não vão ficar para trás. Afinal, já a partir de fevereiro, teremos a festa mais popular do Brasil, que é o Carnaval. Então, você não é o dono da Suzantur, mas você vai pensar como o dono dela. Se você fosse o dono dela, você ia pensar desta forma. Retomar as linhas que são as maiores demandas da companhia. E, gradativamente, você vai retomando as outras linhas. Então, para algumas pessoas da região Nordeste, eu digo, vai ter que aguardar mais um pouquinho, porque tudo vai ser feito gradativamente. Beleza? Então, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Mais notícias sobre a volta da Itapemirim eu trago aqui para vocês. Combinado? Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!